Na coletiva imprensa, realizada no Largo da Liberdade, ordens de serviço foram assinadas para quatro novas obras. Entre elas, a primeira etapa do Teatro Naura Rigon. É a parte da estrutura, toda ela erguida, quer dizer, não terá prejuízo com relação ao início, vamos colocar assim, da obra, né? Quer dizer, teremos uma boa parte da obra executada e, posteriormente, resta fazer o complemento. Por que é que nós não fizemos toda a parte? Porque, obviamente, nós temos que responder por aquilo que estamos dando a ordem de serviço. Então, estamos dando a ordem de serviço para fazer toda a parte de estrutura, fundação, cobertura. Enfim, a obra ficará praticamente encaminhada aí apenas para a conclusão no próximo ano. Outra obra importante é o canal de drenagem no Córrego Fundo. Uma parte que faltava, então, nós estamos reaproveitando uma parte de recursos do Ministério e estamos dando uma outra contrapartida para aproveitar o recurso e fazer, então, a extensão ali da canalização, que é bastante importante para toda a região ali. O bairro Novo Horizonte vai receber uma praça na rua Bento Gonçalves. Investimento de R$ 689.469. No Departamento de Vigilância Sanitária, será instalada infraestrutura e cabeamento de rede elétrica, que custará R$ 110.454 aos cofres públicos.